E ó, vamos todos nós para a cozinha agora, para experimentar essa delícia que eu estou curiosa. Difícil, hein, Léo? Que delícia! Difícil foi escolher o que trazer aqui para o pessoal do Santa Receita, para quem assiste a gente, né? Porque cada preparação bonita, colorida... E me deu uma fome, porque eu falei, nossa, acho que eu queria um pouco de cada. É bom demais, né? Aquele bau, aquele pãozinho cozido é muito gostoso. Tem muito essa mistura do agridoce, né? Essa preparação indiana que eu vou fazer agora é uma delícia, fácil de fazer também, vegetariana. Ou você pode colocar uma proteína também, se você quiser. Mas vocês vão ver só, é muito, muito legal. Gostei, gostei! Simbora! Simbora! Estou curiosíssima, porque você falou que é igual ao pastelzinho e já estou dentro. Mas a massa é bem mais fácil do que um pastel. É! A massa é mais facinho de fazer. Então vamos lá. Duas xícaras, ou 240 gramas, de farinha de trigo. Cinco colheres de óleo fervente, daquele jeitão para fritar. Fervente, hein, é? Dez colheres de água, uma colher rasa de erva doce, que demais! Uma cebola picada, meio copo de ervilha fresca, duas colheres de curry, uma colher de cominho, sal a gosto e 300 gramas de batatas cozidas com pouco sal. Isso. Isso é receita de tudo? Receita de tudo. Que demais! Tudo que vai na massa bossa está aqui, tá? Essa é bem tradicional, como eu falei, vegetariana. Tá. Vamos nessa? Vamos! Ó, o óleo, gente, eu já vou colocar, são 10 colheres para a gente colocar na massa. E o outro óleo que eu tenho aqui, a quantidade que você quiser, né, para a gente poder fritar, tá? Dá para a gente assar também, mas a preparação tradicional é frita, né? Mas dá para você assar e na sua casa também não tem problema nenhum. E essas são as 10 colheres. São as 10 colheres de óleo que eu vou colocar na farinha com o óleo fervendo. É importante, porque assim, a partir deste momento a farinha começa a passar por um cozimento já. Então a gente fala que é uma massa de duplo cozimento. O óleo vai cozinhar a farinha, vai tirar um pouco daquele sabor característico da farinha, quando a gente cozinha, quando a gente frita a farinha, e aí depois a gente frita de novo essa massa para ela ficar mais gostosa ainda. Ah, adorei, muito bom. Ó, vou botar um sal aqui já, também na farinha, já para deixar no esquema. Enquanto isso, vai esquentando o óleo, eu vou fazer o recheio, que é super fácil. Frigideira, azeite do bom, deixa eu tirar aqui o meu negocinho, azeite sempre do bom, né gente? Esse é a Maravicherry. Esse é a Maravicherry mesmo, 0,3 de acidez. E aí a gente vai fazer o nosso recheio, vou fazer o recheio que o Cadu e a Camila da banca me mandaram. Eles me mandaram essa receita, então eu estou seguindo a receita deles, tá? Cebola, para dar uma douradinha aqui, ó. Pronto, deixa eu aumentar o... Obrigado, Arby. Meu fogo. Vou colocar todos os temperos já, né? Aqui dentro, as especiarias, para poder liberar, porque eu falo, a gordura, Arby, desperta, desperta todo esse sabor, esse aroma. O aroma, né? É importante a gente colocar neste momento. E a erva doce também. Pronto. A receita original, vai um pouquinho de cardamomo. Se você tiver uma facilidade de encontrar um cardamomo na sua casa, pode botar um pouquinho, tá? Um pozinho de cardamomo que também funciona. Vou confessar que aqui eu não consegui encontrar o cardamomo. Mas também você pode colocar um pouquinho de pimenta caiena, se você quiser, um pouquinho de pimenta do reino. Aí você que manda. Aí, Arby, ó, a gente vai temperando. A gente vai refogando essa cebola aqui junto com as especiarias. Coloca o sal. Pronto. Aí eu coloco a batata. A batata, gente, ela já está cozida. Tá vendo? Eu cozinhei a batata e fiz um purê, amassei normal, tá? Ela tá um pouquinho dura aqui, porque ela já tá fria. Mas aí, ó, você vai colocando, vai misturando ela assim, ó. Que conforme ela vai aquecendo, ela vai virando uma massinha, uma pasta. Uma pasta. E aí, sem sal, sem nada, Léo? Ou não? A batata eu cozinhei com um pouquinho de sal. Com um pouquinho de sal, tá? Bem pouquinho, tá? Não muito sal. Aí você vai amassando aí, tá vendo? Como ela amassa super fácil. E um outro detalhe, Arby, eu usei também aquela batata Asterix. Porque ela tem menos água do que aquela batata comum. Nesse caso, como a gente vai usar como recheio, é legal ela ter menos água. Porque deixa a massa menos úmida a parte interna dela, né? Boa. E aí frita mais fácil, ó. Então eu vou amassando aqui, pronto. Aí, ó, já amassa rapidinho. Legal essa colher aí, né? Legal, né? É um amassador de batata. É. Olha que legal. Bacana, né? Encontrei ela nas gavetas. É daquela marca boa. Aqui, ó. Que demais. Sempre, né? Marca boa faz toda a diferença. Gostei. Aí, Arby, tempera um pouquinho mais, né? Tá. Porque é uma batata. A batata não pega tanto sal assim. Não pega tanto sal. Não pega tanto sal. E aí finalizo com a ervilha. De preferência, gente, a ervilha congelada, tá? Porque a ervilha congelada, ela vai dar esse aspecto verde mais bonito. E evita também de ela virar uma maçaroca ali dentro. É, de desmanchar, né? A gente tem que sentir a ervilha. A ervilha enlata, não é que é ruim, nada disso. Mas quando você coloca uma preparação dessa e você precisa mexer, ela acaba virando um purê junto com o purê. Então a gente não quer isso. A gente quer que a ervilha apareça, tá? E aí, Arby, ó, mistura aqui e você vai fazer uma massinha pra gente poder rechear as nossas amostras. Claro que eu já tenho uma pronta, porque eu não tenho o tempo todo pra, infelizmente, porque precisa secar, precisa esfriar a massa, né? Pra depois você colocar no recheio. Pra depois a gente colocar no recheio. Então tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu já tenho ela prontinha aqui. E vira um belo de um recheio que você pode usar pra outras coisas também, viu? Pode usar pra uma torta também, se você quiser, que fica legal, fica bem diferente. Vamos ver aqui como é que tá o óleo, se ele já está quentão. Acho que já. Então aqui, eu já misturei o sal com a farinha de trigo, certo? E agora eu vou colocar o óleo. Deixa eu pegar uma colherzinha dura aqui, ó. Essa aqui, ó. Deixa eu lavar essa aqui. Quer que eu pegue? Pra mexer ali é melhor. Pronto, ó. Feito. Pegar um pano. Aí, pra mexer aqui é bem melhor. Aí, Arby, venha com o óleo. Ó. Ah, e despeja ele aí. E coloca ele aqui, ó. Tá? Olha que legal. Olha, quentão mesmo. Quentão. Tem que tá quentão. Mistura com uma colher. Não vá misturar com a mão, pelo amor, hein? Por favor. Não faça isso, porque é óleo fervente. Senão a sua mão vai virar um pastelzinho. Vai virar um pastelzinho, exatamente. Não faça isso. Aí vai brigar comigo. Eu queimei minha mão. Ah, o que que eu faço? Aí você vai espalhando aqui, ó. Como se fosse... Lembra quando a gente usa manteiga em massa, né? Mesma coisa, tá? Como se fosse uma farofinha, ó. Pronto. A água, gente, a quantidade de água tá aí na sua receita. Mas não coloque tudo de uma vez. Eu sempre falo isso, porque às vezes pode ser que a sua farinha tá um pouco mais seca. Então não coloque tudo de uma vez, tá? Você vai ficar muito aguardão. É, você vai ficar muito aguado. Aí eu coloco um pouquinho mais da metade. Tá. E aí eu misturo. E ela tá a temperatura ambiente, né, Léo? Temperatura ambiente, exatamente, tá? Não precisa tá fervendo nada, porque o óleo já ferveu aqui. E ferve mesmo. Se você pegar aqui a tigela, tá quente. Tá quente. Então o óleo ferveu e já começou a cozinhar a farinha. Aí, ó, tá vendo? Não vai precisar mais de água. Tá vendo como é que é? Então não use toda a água, tá, gente? Cuidado aí. Se você colocar muita água, você vai ter que ajustar com a farinha, ajustar com o óleo. Daí vai começar a dar ruim. Aí começa a dar ruim, tá? Eu vou colocar na bancada. Deixa eu colocar aqui pra baixo. Pronto. Isso aqui eu vou colocar pra cá também. E eu vou colocar aqui na bancada. Vou dar um pouquinho só de farinha, pra não poder grudar. Não tá quente, não, Leonardo? Não, agora não. Agora já esfriou, porque eu já misturei com a farinha e com a água. Já tá tudo certo, quer dizer, deixa eu ver. Tá, é, tá bom. E aí, gente, ó, você vai sovando ela. Até que ela fique uma mistura bem homogênea, uma macia bem bonita e bem redondinha. Você vai sovar aqui por mais ou menos uns cinco minutos, viu, Ab? Não é muita coisa, não. Não é muita coisa. É só quando você ver que ela tá bem lisinha. O segredo aqui é deixar ela descansando por pelo menos umas duas horas na geladeira. Porque vai esfriar a gordura, o glúten vai dar aquela relaxada. Então isso é fundamental. Porque a hora que você for abrir a massa e o glúten não estiver relaxado, ela volta. Ela vira um elástico. E aí não dá pra você fazer direitinho, não. Então esse descanso de duas horas é fundamental, certo? Boa. Descansando duas horas. Descansou duas horas e aí sim a gente começa a fazer a abertura das samosas, das massinhas. Ó, coloca num plastiquinho como eu fiz, desse jeitinho aqui, ó. Pronto. Vou colocar pra cá e vou voltar pra geladeira. Aí, Ab, você tem duas maneiras de fazer isso. Primeiro, você vai pegar umas bolinhas de mais ou menos cinquenta gramas, tá? Assim, ó. Mais ou menos isso. Pronto. Vou fazer duas, ó. Você pode fazer o seguinte, você pode abrir com a mão mesmo e fechar igual uma esfirra. Tá. Essa é a maneira mais fácil de você fazer. Mas eu vou fazer da maneira tradicional, como se deve fazer. Então vou colocar um pouquinho de farinha aqui. Vou pegar o rolo e vou abrir, ó. Desse jeitão aqui, ó. Tá vendo? Uhum. Assim, ó. Desse jeito. Vou pegar o recheio. Vou pegar um pouquinho do recheio. E vou colocar aqui e vou fechar igual um triângulo. Ó. Um pouquinho do recheio. E vou fechá-la dessa forma, ó. Trago pra cá. Fecho aqui. Trago pra cá. Fecho aqui. E trago pra cá. Tá vendo? Outra, Leonardo. Vou fazer mais um, tá? Achei, foi rápido o meu raciocínio aqui. Vou fazer mais um. Fiquei meio perdido. Mais um, mais um. Ó, vou abrir mais uma aqui, tá? É simples, é simples, ó. Você abre ela na sua bancada. Não põe muita farinha, porque senão a massa vai voltar. Vai voltar. Ó, tá vendo? Ela já volta aqui. Vou abrir aqui mais uma. Pronto. Abri. Tá. Pega o recheio. Uma colheradinha do recheio, assim. Põe no cantinho. Aqui. E fecha o primeiro aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui eu faço um triângulo. Um triângulo. Tá? Aí eu jogo pra cá. Cobre o triângulo. Cobre o triângulo. E aqui eu fecho pra cá. Ah, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Isso. Pra cá, pra lá, pra cá, pra cá. Ó, pronto. Mais um. Gostei. E aí eu não preciso... Ela não abre, Léo? Nada. Não abre, abre. Porque ela vai uma massa em cima da outra massa, né? Então ela não abre. Ou senão, você pode abrir ela na mão. Como eu falei, você vai abrir igual uma esfirra. Aí já é mais simples, né? Mais simples. Você pode abrir aqui na mão, vai fechar, fazer o fechamento igual uma esfirra, é mais tranquilo. Mas assim ela fica melhor. Porque assim, como é uma massa já cozida, quando a gente fritar, ela vai ficar bem mais gostosa. Bom, hein? Você entende? Então ela vai ficar macia por dentro, crocante por fora. Legal, né? Gostei disso aí, Leonardo. E aí é só botar pra fritar. Ah, é? Aí não tem segredo, ó. Eu já tenho duas prontinhas aqui, mas eu vou colocar, ainda vou colocar essas outras duas aqui pra gente poder fritar, pra gente poder comer bem quentinho. Tá. Ó, já tenho duas aqui. O óleo não pode estar nem muito quente, nem muito frio, porque a massa, né, você viu que é uma camada em cima de uma outra camada. Isso é muito importante. Se você coloca o óleo muito quente, o interno dela acaba não assando direito, acaba ficando cru, tá? Isso é fundamental. Mas ó, eu vou colocar essas quatro aqui. Essas duas que eu já fiz e as outras duas que eu já tinha prontas. Gostei. Tá, Liane? Fácil. Não é tranquilo? Gostei disso aí. Eu vou fazer mais receitas deles, porque isso é tão legal, né? É, eu acho. Vamos aproveitar. Aquele pá de thai, né? Um camarão. Eu falo que você... Eu cimento tudo. Eu também. Você viu que eu fui forte ali, né? E aí tá fritando aqui, ó. Mais um minutinho e fica no ponto certinho. Que delícia. Ah, o que você fez aqui? Então, o que é bom a gente servir junto, né? Eu fiz aqui o molhinho à base de requeijão cremoso. Ah, é requeijão. Requeijão cremoso. Um pouquinho de limão. Olha que legal. Um pouquinho de iogurte, né? Um pouquinho de sal, um pouquinho de azeite e um pouquinho de hortelã também. Que delícia. Pra dar mais característica nesse prato, né? E eu posso usar esse molhinho com o que mais, Léo? Ah, uma salada, por exemplo, você pode usar. Algum outro tipo de salgado. Uma batata. Eu adoro uma batata frita, ó. Dá aquela chuchadinha aí. Tá legal, né? Tá bem bacana. É bom mesmo. Por que que tá dando fome, Brasil? Por que, Brasil? Que história é essa? Ó, vou botar um pouquinho no seu prato aqui, ó. Tá. Pronto. Vou botar um pouquinho no meu. Também. Um limãozinho. E aí a gente põe em cima depois? É, depois põe em cima, passa em cima. Come que é muito, muito boa. Vamos ver como é que tá aqui. Ó, já tá no pontinho aqui, hein, Bia? Olha que legal, ó. Que delícia, Brasil! Vou tirar já, gente, ó. Olha aqui, ó. Porque quem sabe faz ao vivo, hein? Olha aqui, ó. Você acertou, Leonardo, com... Coisa linda. E a massa, né, Abby? Como a massa fica bonitinha, fica legal, né? Frita super bem a massinha, ó. Olha aí, ó. Pronto. Cuidado pra não queimar. Cuidado pra não queimar, amiguinha. Amiguinha. Isso é importante. Porque tá quente, viu, amiguinha? Cuidado, viu? Ai. Abre ela no meio, né? Porque tá quente, viu? Tá quente, né? Ah, tá quente. A gente gosta de comer com a mão, mas como tá quente, nós vamos abrir pra sair um pouquinho. Pra dar um pouquinho do ar. Mas olha só a crocância. Nossa, que crocante! Fica demais, né? Olha aí, ó. Leo, que demais! Bom, né? Bora ver. Eu vou na mão, quer? Bom mais? De mais da conta? Pera aí. Como é bom, né? Nossa, especiarias. Nossa! Nossa, é muito bom! Você vai sentindo, ó, o gostinho da erva doce, assim, no final? Isso. Nossa, é bom demais! Cominho, né? Aham. Mas na medida certa, nada rouba nada, né? Na medida certa, não rouba sabor. Muito bom. E você fala assim, nossa, mas a batata carvilha, gente, é um sabor incrível. Combinação, né? Mas a erva doce faz toda a diferença, faz, amiga? A erva doce é demais. Olha, que massa boa! Nossa, crocante! Nossa! Bom, né? Quer comer mais? Sol de bola! Um, né? Boa tarde. Le Tarrag Cauca. Tchau. Steve.